Taninha, você é nossa companheira já em Nações de Língua Inglesa, não é? Estivemos juntas lá no Congo, em Burundi, em África do Sul, uma aventura missionária. Muito gostosa. Você voltaria, Taninha? Ah, voltaria, sim. E agora estivemos juntas ali em Santa Cruz, em Bolívia, e foi muito importante que na primeira viagem, você e Suzy levaram os Gideões Mirins. E agora também. Como foi a receptividade dos Gideões Mirins em Santa Cruz? Ah, foi assim, surpreendeu e superou as expectativas. Eles ficaram assim, vibrando, porque teve uma irmãzinha lá que ela veio falar, Tânia, esse ministério foi resposta de oração da nossa igreja. Ela veio contar como que eles lá no Ministério Infantil, a pastora do Ministério Infantil, estavam querendo alguma coisa diferente para as crianças. Eles não queriam só, e eles sabem que é importante sentar com as crianças, contar as histórias bíblicas, mas eles queriam algo mais. E quando nós levamos para eles essa realidade que Deus tem dado aqui, né, para o Ministério Gideões Mirins, das crianças participando ativamente na intercessão, elas sendo objetos, instrumentos do Senhor para mudar a realidade da nação e da igreja, eles ficaram assim, foi uma recepção assim muito calorosa e realmente assim nos emocionou. E teve outras igrejas participando, Tânia? Ah, tiveram muitas, muitas mesmo, tinham vários locais, estados e cidades representadas ali, né, e eles gostaram tanto que tiveram outros convites, eles vieram assim, por favor, eu já conversei com o meu pastor e ele autorizou, ele vai disponibilizar a igreja, organizar todo o evento para a gente convidar mais pessoas, mais precisam ouvir. E eles fizeram, então nós fomos lá em uma outra igreja bem grande, de 2.500 pessoas, mais ou menos, e demos novamente o curso e eles assim, amaram. E na hora da consagração dos conselheiros, da unção, foi assim, um mover do Espírito, foi um derramar do Espírito Santo, foi algo assim, muito lindo. Aleluia! Muito lindo! Você podia falar, Tânia, em poucas palavras para a gente, como é o curso, o que é mesmo os Gideões Mirins, e como que as pessoas que estão nos assistindo, pastores, os irmãos de vários lugares do Brasil e do mundo, como podem implantar os Gideões Mirins? O que é este exército? Ah, então, é um exército de crianças intercessoras, crianças que oram, que aprendem a orar, aprendem que elas podem, com o passaporte de oração que elas têm, né, elas têm um passaporte de oração com o qual elas vão viajar por todo o mundo. Em oração, elas sabem que elas podem chegar, seja em qualquer lugar na Índia, na China, onde houver crianças necessitando de oração. E, para isso, elas têm, elas aprendem sobre a história das nações, elas têm um desafio missionário. Cada mês, elas têm uma nação sobre a qual elas aprendem, aprendem quais são as necessidades das crianças ali daquele local e elas oram nisso. Então, com isso, elas são treinadas a orar. Elas têm também um currículo bíblico, onde a gente entra mais profundo na palavra do Senhor e onde elas são desafiadas a colocar em prática o que elas aprenderam, né? E, para entrar, para ter um ministério desse, basta entrar em contato com a base, né, e ter esse curso dos conselheiros. Os conselheiros são aqueles que lideram as crianças, eles são chamados assim. E esse curso, ele vai mostrar qual que é a dinâmica, qual que é o objetivo mesmo do ministério e como trabalhar com essas crianças de uma maneira dinâmica, mostrando que elas são parte da igreja hoje. Elas não têm que esperar crescer para, então, ser a igreja do amanhã, né? É o que a pastora Suzy fala muito. Elas são a igreja hoje, do jeitinho que elas são. Elas podem transformar. E, Tania, qual seria, assim, o diferencial, por exemplo, do Ministério de Leões Mirins para, por exemplo, o trabalho da Escola Dominical, porque você falou das histórias, falou da oração. O que mais que eles têm, assim, como diferencial? Por que eles são um exército? Então, nós sabemos que a importância da Escola Dominical como a estruturação de uma visão panorâmica da Bíblia, onde eles vão aprender as histórias. Agora, quando a gente começa um trabalho com os deões mirins, eles vão aprender ali na prática a estar orando. A gente estuda as lições bíblicas com eles, a gente aprofunda bastante. Por exemplo, a gente teve, cada semestre a gente trabalha com um tema. Então, a gente teve um tema sobre a família. A gente destrincha o que a palavra do Senhor fala sobre a família de capa a capa com eles. E aí, eles têm práticas, eles têm desafios para colocar em prática. Eles têm pontos, eles têm brindes. Eles têm lá o RR, né? A recompensa real, que cada vez que eles cumprem os desafios, eles recebem, eles ficam-se animados e cobram da gente, estar acertando os RRs com eles. Que é uma simbologia da recompensa que Deus nos dá, né? Quando nós realmente estamos fazendo aquilo que Ele nos pede. Então, assim, o diferencial, eu creio que é esse. Onde tem aquele dinamismo, onde eles realmente se envolvem e eles vivenciam, né? Nas saídas, nos acampamentos, o que eles estão aprendendo. E a formação militar, como que é? Ah, é. Eles são um exército, como a pastora pergunta, é tanta coisa que a gente se anima, né? Mas o exército, eles aprendem a disciplina militar. Por quê? Com isso a gente trabalha com eles a disciplina. Eles se vestem, então, uniformezinho, como um exército. Eles têm os comandos, né? De um exército. Então, eles têm que fazer sentido. Formação, atenção, formação, saudação. Eles fazem as ordens de comando e eles aprendem com isso como que nós devemos ser como um exército. Na hora que vem a ordem do Senhor, a gente tem que ser pronto para obedecer. Porque senão, tem prenda. Sim. É muito importante, não é, Tânia? E vemos como que a igreja hoje precisa realmente ajudar a família a formar as nossas crianças. São muitas crianças hoje que são filhos de pais separados, mães solteiras, crianças órfãs, crianças órfãs de pais vivos, que os pais saem para trabalhar, voltam à noite, esses meninos ficam soltos. Então, é muito importante que a igreja invista nas crianças, que a igreja busque arrebanhar este exército tão potente, este exército tão amado pelo Senhor. Bem, estamos falando em Gedeões, falando em exército, e eu quero que você... e eu quero que você...